Dicas de Lugares, Itamonte, Sorveteria Que Shake Ei Itamonte, você tem um encontro marcado com suas memórias mais prazerosas? Sorveteria Que Shake, aquela explosão de cores e sabores de milkshakes. Sorvetes, bolos, caputinos, açaí, vitaminas e misto quente, reunidos num só lugar para seu deleite. A Sorveteria Que Shake traz para você um cardápio de infinitas opções de sabores e texturas de sorvetes e coberturas que é impossível resistir. O aroma e o sabor da infância aliados à tecnologia para melhor servir você e sua família. Em local de fácil acesso, ambiente acolhedor, com produtos de qualidade de marcas conceituadas no mercado. A Sorveteria Que Shake fica na Rua Marechal Deodoro, 304 no centro. Venha resgatar suas melhores lembranças. Gostou do conteúdo ou tem mais dicas da cidade? Siga, curta, comente e compartilhe.